De 16 a 20 de agosto, aconteceu a World Science Conference, em Israel. O Brasil foi representado na conferência por quatro acadêmicos da UFSM e um professor. Cerca de 400 estudantes de todo o mundo participaram do evento, divididos em 71 delegações. Na verdade, essa é uma demanda que partiu dos próprios estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, os estudantes do curso de Química e estudantes também do curso de Engenharia Elétrica, que na verdade foram os que participaram. Foi uma demanda que surgiu a partir do site da SAE. Então eu sempre digo aos meus alunos que, por favor, olhem as demandas da Universidade. A Universidade, eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde, ela acaba sendo muito mais que a própria sala de aula. A programação contou com palestras de 15 vencedores do Prêmio Nobel, além da construção de pôsteres sobre pesquisas científicas. Cada aluno estava numa equipe de pôsteres que tinha que defender uma proposta de pesquisa. Fazer uma proposta de pesquisa durante um mês com os colegas. Todos os grupos eram internacionalizados, nenhum de nós acabou no mesmo grupo, inclusive. E no final, defender. Eles escolheram cinco pôsteres, mas o pessoal escolheu mais um. Os alunos votaram em mais um. E os seis pôsteres premiados ganharam um prêmio, ganharam um livro, também uma premiação em evento, uma boa para o currículo. Esta foi a primeira edição da World Science Conference. A ideia do evento é incentivar os estudantes a fazerem ciência, desenvolverem suas habilidades e conviverem com pessoas de todas as culturas. Essa oportunidade que foi nos dada nos trouxe principalmente a questão de que tu pode crescer como profissional, tu pode falhar, tu tem esse direito, mas tu tem que focar no que tu quer. Tu tem que saber qual é o teu objetivo e não desistir dele. Todo mundo fala isso, já é uma coisa bem manjada, mas lá vendo aqueles professores que conseguiram chegar, pelo mérito deles de questão profissional, pela pesquisa, pela paixão deles, eles conseguiram chegar e provavelmente eles não conseguiram de primeira. A UFSM possui políticas de internacionalização para incentivar os alunos a participarem de eventos no exterior, como esta conferência. É a oportunidade dos nossos estudantes e professores estabelecerem os contatos internacionais. A universidade precisa avançar nesse quesito em relações internacionais para inclusive melhorar os seus próprios indicadores de qualidade. Não se pode falar hoje em avançar na qualidade daquilo que nós fazemos em termos de ensino, pesquisa e extensão se nós não estabelecemos essas parcerias e trocas, intercâmbios que integram a universidade com o cenário internacional. Para compartilhar a sua experiência com os outros acadêmicos da universidade, o grupo realizou um encontro no Centro de Tecnologia. Lá, eles puderam conversar com os alunos, tirar dúvidas e mostrarem um pouco do que aprenderam nos cinco dias de evento. No evento a gente conhece bastante gente, mas quando tu trabalha com elas e tem a oportunidade de trocar informação, a gente realmente se aproxima bastante. Foi uma experiência muito prazerosa, desafiadora, mas trabalhar com gente da China, trabalhar com gente da Áustria e dá pra ver as diferenças que a gente tem, eu acho que fez todo mundo crescer bastante e fazer bons contatos lá. Eu acho que a parte de conhecer gente foi uma das melhores coisas que aconteceu lá. Foi uma grande honra poder participar, interagir com gente de todo mundo, estar perto dos ganhadores do Prêmio Nobel, ver a experiência de cada um deles e foi agregar muito conhecimento pra nós.